Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que mesmo que não haja consumo do produto, há risco a saúde de consumidor que encontrou corpo estranho em bebida. Imagina comprar uma refeição, levar para comer em casa e ter uma surpresa nada agradável. Almoçando aqui, comendo normalmente, ao morder eu senti que o meu dente havia quebrado, no que eu supi na palma da minha mão, veio o pedaço do dente e uma porca muito pequena que se confundia facilmente com a carne do molho que eu havia pedido o prato. Uma situação que deixa em risco a saúde e a vida do consumidor e pode gerar compensação por danos morais. Isto porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana, ofendendo o direito fundamental à alimentação adequada. Além disso, esse advogado explica que a entrega de um produto com qualidade é uma obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. Não pode o fornecedor permitir na manipulação, fabricação e comercialização de alimentos a presença de corpos estranhos. O que viola a regra de qualidade, torna o produto alimentar impróprio para o consumo, daí porque ele responde civilmente pelos danos materiais e morais, inclusive multas administrativas que daí advieram. Chegou ao STJ o caso de um corpo estranho encontrado em uma bebida. Um homem comprou um refrigerante e percebeu que havia algo semelhante ao inseto em decomposição, e então processou a fabricante do produto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a empresa a pagar indenização por danos morais de 10 mil reais. Foi considerado que o sentimento de repugnância vivido pelo consumidor não poderia ser considerado mero aborrecimento. No recurso ao STJ, a empresa alegou que encontrar um corpo estranho não poderia causar sensação tão grave a ponto de gerar dano moral e não constituiria risco à saúde, porque não houve o consumo. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou a previsão do Código de Defesa do Consumidor e considerou que é inegável que houve risco à saúde física e à integridade psíquica, tornando o produto defeituoso. Por unanimidade, os ministros da terceira turma mantiveram a condenação e a fabricante terá que pagar 10 mil reais de indenização.